Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chega logo mais em Ipojuca, Pernambuco. Ela vai participar da cerimônia de inauguração do navio André Rebouças e de batismo do navio Marcílio Dias. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Leandro Alarcon, que está no local do evento no Porto de Suape. Bom dia, Leandro. Olá, bom dia. O evento acontece aqui no Porto de Suape, em Pernambuco. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia que marca o início das operações deste navio aqui, o André Rebouças. Esse é um navio de grande porte que tem capacidade para transportar até um milhão de barris de petróleo. Só para se ter uma ideia, esse é praticamente a metade da produção diária de petróleo aqui no Brasil. Esse é o nono navio a entrar em operação pelo PROMEF, o programa de modernização da frota, que faz parte do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento. A presidenta Dilma Rousseff vai aproveitar também a cerimônia para batizar o outro navio, que é o Marcílio Dias, que já está em fase de acabamento. E, é claro, a equipe de jornalismo da NBR vai acompanhar toda a cerimônia. Daniele. Obrigada, Leandro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da viagem inaugural do navio André Rebouças e do batismo do petroleiro Marcílio Dias, em Pernambuco. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.